Rapaziada, como vocês sabem, eu gosto muito do Starling Cast Gosto muito das pessoas que ele traz pra entrevistar É um podcast que varia muito dentro da música Trazendo instrumentistas, trazendo pessoas que fabricam instrumentos Trazendo pessoas do meio, da produção, da pós-produção Enfim, aqui nesse corte é o guitarrista do Angra, certo? E eles vão falar de como funciona uma turnê internacional Eu acho que eles vão falar, pelo menos, de como funciona uma turnê internacional Pra uma banda do nível do Angra, né? Porque acredito eu que devem existir várias maneiras de uma turnê internacional funcionar Eu curto muito bandas de punk rock e hardcore Que são mais underground também E que fazem turnê na Europa anualmente Talvez algumas coisas sejam a mesma Mas vamos ver, vamos deixar o cara falar aí Vamos ver, é sempre interessante esse tipo de assunto também Vamos ver o que a gente pode aprender com eles Angra parou na pandemia Voltaram que fosse total no passado Isso Quantos shows você falou? Próximo de 60, 70 shows É, mais de 60, eu acho, já, desde que voltamos E quando, cara, vocês, quando você recebeu Vocês pegam uma agenda, já fecha tudo o ano inteiro Vai progressivamente acontecendo Existe uma programação Que é, tipo assim, ó Aqui a gente vai fazer a Europa Aqui, vamos supor, né? Não pode porque não sei quem vai estar ocupado fazendo não sei o que Aqui a gente vai fazer Brasil nos finais de semana Existe uma programação, entre aspas, ele falou ali Mas fica a dúvida, né? Quem faz essa programação? Aqui deve ser Japão Então existe uma programação E aí dentro dessa programação alguma coisa pode ser ajustada E, claro, você não tem, às vezes, todas as datas já fechadas Você tem algumas e aí o cara vai tentando Datas que logisticamente fazem sentido Que você consegue ir de uma cidade pra outra tempo Entendi E você tem alguém que booka vocês na Europa? É alguém que booka nos Estados Unidos? Você tem, é isso? Excelente pergunta São bookers diferentes, é, exato Entendi E como que converge isso, assim, cara? Bookers São pessoas ou agências que fazem esse trabalho de marcar os shows, né? Então, esses caras, especialmente em Europa e Estados Unidos Na maioria das vezes são caras que Eles têm uma rota já de casas de shows e pubs Que todas as bandas fazem meio que essas rotas Não sei quantas são, mas E aí Não é tão complicado por isso Porque o cara já, quando ele fecha com a banda Esse cara já tem contato com todas essas casas E já fecha uma rota ali Que você sai de um lugar e chega em outro Porque vocês não tocam apenas em festivais, né? Não, não Às vezes vocês vão tocar em uma casa de show específica Sim, sim Inclusive tem shows pequenos no meio do caminho, né? Porque o que acontece é que Estados Unidos e Europa Normalmente a gente faz de tour bus, né? Que é aquele ônibus que tem cama, você dorme e tal E o preço de um tour bus é muito caro, né? Eu acho que hoje em dia Depois da pandemia ficou mais caro ainda Se eu não me engano, tá em torno de 2 mil euros por dia Uou É Então cada dia que você não toca É caro Ó, o que ele vai falar é legal Estrada É um gasto De comida de todo mundo que tá lá De... E do ônibus Então muitas vezes Então assim Não tocou é dois conto Limpo que tu não vai usar pra nada Por exemplo Você tocou no domingo Você tá indo pra uma cidade Tocar um show na quarta Mas na terça tem uma cidade que tem um negócio aqui Dá pra... O cara vai pagar 2.500 euros lá pra você tocar E fazer aquele show que é menor Mas você já livra o que seria um custo pro próximo, né? Entendi Então você acaba fazendo o caminho que... E claro, tô falando de uma banda de médio porte, né? Porque uma banda menor Nem de turbans de viagens de viagens de viagens Onde a maioria das bandas que a gente vem falar Fiz turnê na Europa Foi de van Legal Não tô aqui diminuindo Só tô dizendo que não é fácil mesmo O negócio é... Entendi É embaçado Ah, e aí o show pequeno que você fala é pra quantas pessoas? Tem de tudo Já fiz show... Não é a maioria, tá? Mas já fiz show com o Angra Tipo pra 100 pessoas 150 pessoas, entendeu? Entendi E aí isso é o quê? Uma casa pequena mesmo? Normalmente são casas... Desculpa aí Casa pequena mesmo? Normalmente são casas menores Mas ainda assim... Tipo assim, uma casa pra 300 Que tinha... Uma terça-feira no Arizona Sabe aquela coisa assim? Sim, sim, sim Pô, os caras nem conhecem A maioria nem conhece É tipo tocar... Em Sapucaia do Sul Sim Ah, vou lá tomar uma cerveja Tem uma banda tocando, sei lá Entendi Eu sei também Eu tô brincando Mas é legal tu falar isso, cara Porque tem todo o glamour E tem o glamour que... Que corresponde à realidade Mas tem um bastidor Tem algumas coisas ali também Que às vezes a galera Não coloca na conta, né, cara? É claro que todo mundo Quer tocar só, pô Nas melhores estruturas Nos festivais enormes Claro Mas tem isso Que faz parte, né? Porque tem 150 pessoas sem Que você vai tocar Com menos dedicação Ou que o show é menos importante, né? Não, e outra É o que eu falei Esse show ajuda a viabilizar Que seja possível Ter aquele outro Que vai ser em Los Angeles Sold out como foi o nosso Entendeu? Então assim... Porque tem um... Tem um custo pra chegar lá, né? Sim, sim, sim E isso foi num momento que... E é trabalho, né? É trabalho Ponto final É trabalho É puramente trabalho Tem o grau de abstração Do trabalho Que é estar em cima do palco Tocando Fazendo aquilo que se gosta Né? Pro público Pra si mesmo Curtindo aquilo que tá fazendo Porque se não curtir também Pelo amor de Deus, né? Passar todo um perrengue de estrada Pra não curtir É brabo Agora tem... Tem isso, né? Mas é trabalho É muito legal Muito lúcido O cara falar assim, né? Do jeito que ele tá falando Ah, a gente vai Segunda Tocou domingo num lugar Quarta-feira tem num lugar No meio do caminho A gente tem dois shows Pra fazer Pra custear A ida No mínimo Até lá Porque são dois dias parados A gente precisa pagar as contas É assim que funciona Não tem outro jeito A gente tava voltando Primeira turnê Também sem o Kiko E tal O que se fala hoje Que a gente não vai mais fazer isso Não por... Tá tudo bem fazer A questão é só Que é muito cansativo Porque são muitos dias Fora de casa Todo mundo hoje em dia Tem filhos Todo mundo tá numa outra fase da vida Ninguém mais tem vinte e poucos anos Exatamente Então tipo assim Cara, vamos... Se tem cinco shows legais Vamos tentar fazer os cinco shows legais Mas é um caminho Naquele momento Foi sentido fazer Entendeu? Mas esse que vocês fizeram na Europa agora Foi com o Tourbus Então? Não, esse que na Europa agora Foi tudo avião Ah, já foi tudo avião É, mas foi por uma questão... Bom, eram seis shows E o espaçamento entre os shows Saia mais em conta Pra pegar o avião e o hotel Do que pegar um Tourbus e ficar... Era coladinho o show? Era... Não, por isso mesmo Porque tinha um espaçamento Se fosse coladinho São menos dias de aluguel Do Tourbus, por exemplo Só que... Mas aí vocês ficavam no hotel, é isso? Ficava em hotel Hotel e avião Deu até pra curtir então A cidade e tudo Deu, deu, deu E tinha três festivais grandes No meio desses seis shows Então... Aí os festivais oferecem Uma estrutura legal, né? Hotel e tal Não, e eu vi um festival Que vocês foram Eu vi nos stories lá, cara Pô, a estrutura é mal Não, é... Tinha uma tenda assim Pra vocês Qual que foi esse festival? Eu acho que o que você tá falando Bom, a gente... Tinha duas tendas pra vocês Ah, sim Esse foi o do Sweden Rock É, muito legal Muito legal Até mostrei, né? Falei, ó Aqui tinha um trailer e uma tenda Isso, o trailer é É, muito legal É, não, e ali Cada banda tinha um espaço daquele Isso é super legal, cara A Europa é realmente Os caras Com relação à estrutura E entrega mesmo Do serviço É muito, muito alto, né? E é engraçado Que a Europa tem um público Forte de metal, né? Tem, tem fortíssimo Em especial É... O metal tem público No mundo inteiro, cara É muito incrível isso É muito incrível É um público muito fiel É muito incrível É muito legal isso Se você pegar Suíça Suécia Dinamarca Toda essa área ali É bem forte Festival grande, né? É... Não, é porque Esses festivais acontecem No verão europeu, né? Que são open air, né? Sim Então, pô Vários esses... No inverno ia ser complicado Eu acho, né? Países nórdicos ali, cara No inverno Escurece às quatro da tarde, né? É praticável tocar, né? É andar, né? Então, no verão O negócio... Frio do cão Parece Porto Alegre Aproveita E vem gente do mundo inteiro Tipo, um monte de brasileiro lá Tipo, os caras falando com a gente Em português Galera aqui em Porto Alegre Acha que é europeu, né? Quando a única coisa Mais próxima da Europa Que tem aqui É esse frio Praga Né? Única coisa O resto pode esquecer Pode esquecer Você nasceu em Porto Alegre Você não nasceu em Londres Você nasceu em Porto Alegre Vocês vão tocar Então, assim É um negócio que virou Um... Uma atração turística também Além de tudo Sim, entendi Entendi E como que fica, assim O público na Europa? É mais um público Realmente europeu? Qual o percentual, assim? O festival é bem misturado Mas é mais europeu, claro Ok E... Quando é um... Por exemplo Quando a gente tocou Quando a gente toca em Lisboa Por exemplo Tem muito brasileiro Ok Aí tem muito português Mas eu diria que Talvez metade é brasileiro Metade E nos Estados Unidos? Muito brasileiro E muito americano também Eu acho que depende Na Flórida Brasileiro pra caramba, bicho Os shows que a gente fez na Flórida Foram engraçados É muito brasileiro Mas aí quando você vai pro meiozão ali Texas Não tem, né? Pouco É mais americano Então depende muito Como os Estados Unidos É um país muito grande Continental Depende muito Da região que você tá Los Angeles Eu senti que tinha muito brasileiro também Acho que meio a meio Talvez Obrigado por ter assistido A esse corte do Star De nada, cara Adoro teu podcast É Essa questão de viajar Assim é muito complicado Né, cara A banda que vai fazer Uma viagem independente Assim Vai tirar do próprio Quer dizer Não que outras bandas Não tirem do próprio bolso Mas por exemplo Juntou as economias Dos caras da banda E vai viajar Tem que ser show Todo dia Todo dia Todo dia, cara Porque tu ficar Parado num lugar É gastar dinheiro É gastar dinheiro Pra ficar parado Gastar dinheiro com comida Gastar dinheiro Do hotel Se for o caso Ou ficar na casa de alguém Né Gastar com gasolina Tu vai ter que te locomover De um lugar pro outro Só te locomover Não vai pra lá Pra fazer um show Mas achei Bem lúcido assim O papo dele, né Bem massa Bem legal